Chegou a hora, pode chorar, pode chorar, pode chorar É o seu destino, e o domingo, quem quer poder O destino, o destino, o seu sofrer, o seu cantar O seu favor, o traição, o melhor você cante, não O seu favor, o traição, o melhor você cante, não Lá, 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 Obrigado.